O Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos da Associated Press informa a aprovação do presidente Biden em queda está em 38%. Já foi até pior desde o início do governo dele. Estava em 36% no meio do ano passado, mas tinha chegado a 45% de aprovação em fevereiro. E agora o que houve, Brian? É inflação, é quebradeira de bancos, é política externa, é imigração? Não, aliás, tivemos agora, recentemente, esse caso terrível na fronteira com o México. Como é que é isso? Nessa parte, pelo menos da imigração, nada mudou em relação ao Trump, pelo jeito, né? Veja, Gaspar, eu acho que os americanos descobrimos algo que os brasileiros já sabiam, que a inflação é uma droga. Tínhamos uma geração inteira de pessoas que nunca tinham experimentado isso. Passamos mais de 40 anos sem uma inflação importante. De fato, eu, por um tempo curto, fui professor, dei um curso de cobertura macroeconômica para estudantes de jornalismo e juro que aí ninguém sabia exatamente o que era a inflação e quais eram as causas, porque não precisavam saber. Isso foi quatro ou cinco anos atrás e era algo teórico. Agora não é. É verdade que a inflação não é um fenômeno novo, mas houve vários artigos sobre essa nova realidade, essa nova queda na aprovação do Biden e parece que muitos americanos, durante os primeiros 12 meses, 10 e 8 meses, conseguiram passar uma parte dos seus gastos para cartão de crédito e assim evitar por um tempo, bom, essa necessidade de realmente reduzir os gastos. Essa janela de tempo agora fechou e muitos estamos sentindo as consequências disso. A inflação está caindo, tem tendência de melhorar, mas não muito rapidamente e até melhorar estamos aprendendo a lidar com essa nova realidade. Bom, Elaine, será que os republicanos estão gostando, estão animados, já pensando, vamos voltar ao poder, do jeito que está indo, seja com um candidato a la Trump ou com The Real Deal, o próprio? É, realmente eles estão felizes e eles, Brian me corrija, eles colocam realmente a economia como um ponto central da piora dos Estados Unidos, a gastança que houve, que gerou o problema da inflação, há uma previsão para esse ano que haja inclusive uma pequena recessão nos Estados Unidos por conta da taxa de juros do Fed, que subiu e subiu muito rápido, esse foi um problema, ela não só subiu, como subiu muito rápido, então para os republicanos eles estão usando muito a economia para bater no Biden. O Biden, ele foi eleito já com uma aprovação baixa, era a única alternativa que os democratas tinham para tirar o Trump e tiraram o Trump, mas o fato é que nem eram muito queridinhos dos democratas como o Obama era, então ele nunca teve uma aprovação tão alta, olhando para o ano que vem, se ele vai concorrer ou não, ele quer concorrer até por falta de alternativa, porque a Kamala Harris, por exemplo, que é a vice dele, ela é menos popular ainda. Então, temos o Trump, só que o Trump, ele está muito enrolado com questões criminais, inclusive, ele está sofrendo processos e tem uma pessoa que está surgindo, que é o governador da Flórida, inclusive Flórida onde o Trump nasceu, que é o Ron DeSantis. Enfim, ele foi reeleito agora na Flórida com uma votação super expressiva, transformou a Flórida num Estado conservador, tem uma pauta conservadora, que nem o Trump tem, e também ele sabe ouvir o que a população quer, essa população conservadora. Então, não queremos ESG, não vamos colocar ESG na pauta. Então, eu acho que... Essa questão climática, né, que pega muito. Ele tem o feeling também do que as pessoas querem. Então, vai ser Trump com o DeSantis, um dos dois, para concorrer pelos republicanos com absoluta certeza. Há quem diga até que o DeSantis é mais trumpista que o Trump, né? Ou pelo menos tenta se mostrar assim, né? O João, nós tivemos essa convocação do Trump aos apoiadores, né, dizendo que ele seria preso, né? Houve até imagens dele, algumas bem realistas, mas falsas, né, criadas por inteligência artificial. Olha aí, ele sendo preso, mostrando o que, na verdade, evidentemente, não aconteceu, né? Incrível isso, né? Será que já está na hora, assim, de ter uma regulação? Fala-se tanto em regulação de mídia e tal. Então, regular a inteligência artificial, botá-la no seu devido lugar? É interessante porque até o próprio Trump divulgou também uma outra imagem, que não é essa, uma que ele está ajoelhado, rezando, que também foi gerada por inteligência artificial. Tem uma, tem uma, acho que ele com a roupa laranja de cadeia, né? Ah, isso eu não vi, mas enfim, realmente é muito realista. Eu acho que sim, que já está na hora de regulamentar, inclusive, acho que já estamos perdendo tempo, né? E uma amostra disso é o que aconteceu com as redes sociais, que já convivem com a gente há muitos anos, e a gente ainda não consegue lidar com os problemas que geraram, né? De fake news, de discurso de ódio. A gente ainda está aí batendo cabeça para tentar colocar uma legislação aí. E com a inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa. Ainda falaremos mais sobre exatamente isso.